O gráfico da função g está representado em baixo. Qual é o valor de x para o qual g de x é igual a menos 2? O que eles fazem aqui é, ao longo do eixo dos x, temos os objetos e depois o gráfico mostra-nos quais são as imagens. Então, quando x é igual a 7, vemos que g de 7 é 1. Se x é igual a 9, g de 9 é 2. Se x é igual a 6, g de 6 é igual à coordenada do y neste ponto, igual a zero. Qual é o valor de x para o qual g de x é igual a menos 2? Neste gráfico, y é igual a g de x. Então, g de x ser igual a menos 2 significa que y de x é igual a menos 2. E então, quando é que y é igual a menos 2? Quando é que y é igual a menos 2? Parece que isso acontece exatamente neste ponto. E isso acontece quando o x é menos 9. g de menos 9 é menos 2. Então, isto será menos 9. E acabamos. E aí Obrigado.